Fortes ventos atingiram a área rural de Coronel Domingos Soares. Registros feitos por moradores mostram árvores derrubadas pelo vento. Em alguns locais, as árvores foram partidas ao meio. O vendaval foi tão forte que derrubou estrutura de galpões, além de casa de agricultores. Não há registros de feridos. A Defesa Civil Municipal iniciou os levantamentos dos estragos. Na região da fronteira temporal desta segunda-feira, também deixou um rastro de destruição, deixando casas destelhadas, árvores caídas e grande parte da cidade sem energia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, em Dionísio Serqueiro e Barracão, foram registrados, até o início da noite, 49 pedidos de lonas. As equipes do Corpo de Bombeiros também auxiliaram em ocorrências de quedas de árvores, tanto na região central das cidades gêmeas como no interior.